Olá amiguinhos, hoje nossa última aula do curso, uma aula bem tranquila, uma aula light para finalizar, não é? Com chave de ouro, uma aula sobre radioatividade. Então a radioatividade foi descoberta pelo Bequerel, não é? Ele trabalhou com alguns minérios de urânio e ele enrolava esses minérios numa chapa fotográfica embrulhadinha mesmo e ela era impressionada, ficava velada, como se tivesse sido exposta à luz. O casal Corrie também se interessou por essa descoberta, não é? Do Bequerel e essa turma, então, foi desvendar os mistérios da radioatividade. Bom, primeira coisa importante, de onde vem essa radiação, não é? Tenha uma olhadinha no quadro. Então núcleos instáveis de átomos vão emitir a radiação para adquirir maior estabilidade. Então você sabe hoje que a radiação é proveniente do núcleo. Todas as nossas aulas ao longo desse nosso curso tratou de reações, coisas maravilhosas que aconteciam na eletrosfera. A radiação é um fenômeno que acontece nesse núcleo instável. Sabe quando você está meio nervoso e começa a jogar umas coisas para fora, para a janela, não é? Mais ou menos isso. Está um núcleo instável e começa a emitir radiação para adquirir maior estabilidade. Tenho três tipos de radiação, alfa, a beta e a gama. Para estudar esses três tipos de radiação, se faz um experimento muito simples, não é? O material radioativo, passa-se a radiação por placas eletrizadas e vamos ver o que acontece com essa radiação. O que a gente observa no anteparo? Então está lá o material radioativo, não é? Preso nessa caixinha de chumbo. A radiação, então, vai passar por essas placas eletrizadas e o anteparo me permite ver que tipos ou quantos tipos de radiação eu tenho. Então existe uma radiação que atravessa as placas sem sofrer nenhum desvio. Quer dizer, é uma radiação que não é nem positiva nem negativa, é neutra. Existe uma radiação que sofre um desvio para o lado do negativo. Então deve ser uma radiação positiva. Existe uma radiação que caminha para o lado do positivo. Deve ser uma radiação com carga negativa, não é? Então nós vamos fazer uma tabelinha para organizar esses três tipos de radiação e as suas características. Dê uma olhadinha no quadro. Então nós temos radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa, justamente, é de carga positiva. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais detalhado delas, não é? A radiação alfa é formada por dois prótons e dois nêutrons lançados por este núcleo. Então, se ela tem dois prótons e dois nêutrons, ela tem massa, quatro, e carga, dois. Como ela é meio gordinha, não é? O seu poder de penetração é pequeno. Uma folha de papel é o suficiente para reter essa radiação. Já a radiação beta é um elétron que é lançado pelo núcleo. Lembra que a radiação vem do núcleo. Mas é um elétron no núcleo? Já vamos explicar de onde veio esse elétron. Um elétron, portanto, da radiação beta, que é esse elétron, tem massa zero e tem carga menos um. O poder de penetração já é médio. Como ela tem uma massa bem pequena, ela é mais veloz, tem um maior poder de penetração, mais magrinha. A radiação gama é pura energia, onda eletromagnética. Não tem massa, nem tem carga. Então tem um alto poder de penetração. Podem atravessar alguns centímetros de chumbo. Nós vamos tratar de cada uma dessas radiações, entender melhor cada uma delas. Então lembra que a radiação é um fenômeno que acontece num núcleo instável. Ele começa a lançar ou partícula alfa, ou partícula beta, ou a onda eletromagnética gama. Então dá uma olhadinha como é que é essa partícula alfa mais detalhada agora. Então você tem lá um átomo, um núcleo desse átomo. Desse átomo, então, desse núcleo vão sair, sendo lançados para fora, dois prótons e dois nêutrons. Então essa partícula alfa, a gente costuma dizer que ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio. Então o átomo emite essa radiação, emite a partícula alfa, que são dois prótons e dois nêutrons. Então na próxima tela você tem lá o núcleo emitindo a radiação beta. Não existe elétron no núcleo, não é? Então o que acontece? De onde veio esse elétron? Se você observar a equação que está abaixo, da desintegração de um nêutron, não é? Um nêutron que estava no núcleo, ele se transmuta em um próton, um elétron e um neutrino. Este elétron que é formado neste núcleo, então, é lançado na forma de radiação beta. Ficando neste núcleo um próton a mais. Daqui a pouquinho nós vemos que isso é importante. Então se lembre, quando ele emitia a radiação beta, o nêutron se desintegrou, emitiu a beta e ficou um próton no núcleo. Então vamos ver quando acontece uma desintegração, um decaimento radioativo, não é? O que acontece com a massa e com a carga dos elementos. Então eu estou lá, um átomo, ele emite radiação beta, emite radiação alfa, o que acontece com a sua estrutura? Você se lembra que o que identifica o elemento químico é o número atômico, o número de prótons. Então se esse número de prótons sofrer mudanças, nós vamos ter um novo elemento químico. Então observem algumas desintegrações radioativas. Então a lei de Sode, a primeira lei de Sode, diz o seguinte. Tem lá um átomo, um elemento radioativo, um isótopo radioativo, um radioisótopo, como pode ser chamado. Se ele emitir uma partícula alfa, a sua massa vai diminuir em quatro unidades e o seu número atômico diminui em duas unidades. Você se lembra que ele emitiu dois prótons e dois nêutrons. Então a massa decai quatro unidades, o número atômico duas. Então no exemplo você vê que nós tínhamos a princípio o urânio, quando ele emite a radiação alfa, sofre o decaimento e vira tório. Então você alterou o número de prótons, alterou o número atômico, se forma um novo elemento. Por isso que existe transmutação, se usa esse nome. Urânio se transformou, quer dizer, após a emissão de radiação alfa, se transforma em tório. No próximo quadro, você tem a segunda lei de sódio, não é? Então o elemento radioativo, aquele radioisótopo, ao emitir a partícula beta, a massa dele não sofre alteração. Então entra A, perdeu o zero, emitiu a beta, a massa continua a mesma, continua A, e o número atômico é acrescido de uma unidade. É importante que você se lembre o seguinte, olhando essas equações, o que entra ali, a massa que entra, o número de massa que entra é igual ao número de massa que sai. E o número atômico que entra é igual ao número de prótons lá que sai. Então tem que haver uma igualdade. Então entrou Z, daí Z mais 1, do outro lado, Z mais 1, menos 1, vai dar Z. Então para emitir a partícula beta, lembra que ficou aquele próton dentro do núcleo. Então aumenta o número atômico em uma unidade. No exemplo, nós temos o tório, ele emitiu uma radiação beta, então a massa se conserva, formando então os isóbaros, mesmo a massa, e o número atômico diferente. Então o número atômico foi acrescido de uma unidade. Bom, o que acontece então? A radiação é proveniente do núcleo. Então o elemento pode emitir radiação alfa, radiação beta e radiação gama, não é? Normalmente se ele emite a radiação alfa, ele pode emitir junto a gama e não a beta. Então nunca você vai ter um elemento radioativo emitindo simultaneamente alfa e beta. Ele pode emitir alfa, daí ele para, emite beta, e a gama acompanha, não é uma festa. O que acontece? Esses elementos então, quando emitem radiação, sofrem essas desintegrações. Então você percebeu que eu tinha urânio, esse urânio emitiu uma radiação, se transmutou em outro elemento. Existe um período de tempo chamado meia-vida, que é justamente o tempo para que a sua amostra radioativa tenha a sua atividade, a sua massa reduzida à metade. Então existe uma amostra de material radioativo aqui. Passado esse tempo chamado de meia-vida, que depende muito do elemento, pode ser alguns segundos, como bilhões de anos, não é? Passado essa meia-vida, este tempo, aquele material radioativo que eu tinha nas minhas mãos, perde o seu poder radioativo em 50%. Perde a sua massa em 50%. Vamos organizar isso num quadrinho para você entender melhor. Dá uma olhadinha na tela. Então nós tínhamos lá urânio emitindo, por exemplo, radiação alfa, se transmutando em tório. Então vamos supor que eu comece com uma amostra com 10 átomos de urânio radioativo. Passado esse período chamado de meia-vida, não é? Restam só 5 átomos de urânio e formaram então mais 5 átomos de tório. Lógico que ele não desapareceu, não é? Então o urânio se transmutou em tório. Então se eu tivesse, por exemplo, 20 gramas de urânio, eu teria do outro lado, depois da meia-vida, 10 gramas de urânio. Se o poder radioativo desses 10 átomos era de 100%, é o inicial, após a meia-vida, vou ter 50% desse poder radioativo. A gente ainda pode colocar isso num gráfico para mostrar o decaimento de um elemento em relação à sua meia-vida. Dê uma olhadinha no quadro. Então temos lá uma massa de uma amostra radioativa, não é? E o tempo vai passando. Então a massa inicial, M. A massa quando se reduz à metade, esse primeiro período seria uma primeira meia-vida. A um quarto da massa teriam passado duas meias-vidas. Um oitavo da massa inicial, passando três meias-vidas, não é? Então o gráfico está mostrando o decaimento de um material radioativo. Bom, agora, esse material radioativo, a gente ouviu falar em usinas nucleares, bombas H, não é? O que acontece? Que processo eu posso ter com esse material radioativo? Então existe um processo chamado de fissão nuclear e um processo chamado de fusão nuclear. Fissão, olha, uma quebra, não é? Então é possível você quebrar o núcleo de um átomo, atingindo ele, por exemplo, com um nêutron a alta velocidade. Então eu tenho um núcleo grande, não é? Eu vou bombardear esse núcleo com um nêutron a alta velocidade. Isso vai causar uma quebra desse núcleo em núcleos menores. E libera uma energia absurdamente grande, não é? Então vamos olhar para o quadro e observar isso melhor ali, ó. Então nós vamos ter uma reação de fissão nuclear. Está lá o átomo de urânio, foi bombardeado por um nêutron a alta velocidade. Não é sempre que vai formar baro e criptônio. Essa quebra você não tem muito controle. Vai se formar dois átomos menores, não é? Então quebramos o núcleo de urânio, formamos dois átomos menores. Nêutrons são lançados a alta velocidade e ainda liberam uma energia enorme. Essa energia, que é o que a gente pode usar na bomba atômica, num reator nuclear. Então um reator e uma bomba atômica, o princípio que rege ali é da fissão nuclear. Então para você visualizar melhor, está ali o núcleo do átomo de urânio, não é? Essa partícula pequenininha cinza que está chegando seria o nêutron. Então ele bombardeou o núcleo de urânio, emitiu no caso radiação gama, não é? Formou dois núcleos menores, que é o criptônio e o bário, e emitiu aqueles três nêutrons a alta velocidade. O que acontece? Esses nêutrons podem atingir um outro núcleo de urânio. Então estaria como se fosse uma sequência, não é? Aquele nêutron que foi lançado a alta velocidade atinge outro núcleo e essa reação, se não for freada, não é? Você vai ter uma explosão. Então começa a quebrar vários núcleos, liberando nêutrons. Se você não parar, isso tem a bomba atômica. Quando isso é freado, não é? Você tem um reator nuclear. Acabamos de ver a fissão, vamos falar um pouco da fusão nuclear, não é? Para que haja fusão, eu preciso de núcleos pequenos e temperaturas elevadíssimas. É o que acontece no Sol, por exemplo, não é? Fusões nucleares. O combustível do Sol são essas fusões. A energia que a gente recebe aqui na Terra são derivadas dessas fusões nucleares. Então vamos fazer a equação que acontece lá no nosso amiguinho Sol. Dá uma olhadinha. Então nós temos lá átomos de hidrogênio, quer dizer, átomos pequenos, milhões de graus Celsius. Esses núcleos se fundem, formando núcleos mais pesados e também liberando energia. Uma energia muito grande. No caso também é liberar um pósitron, que é a partícula beta positiva. Essa energia muito grande também pode formar, então, a bomba H, a bomba de hidrogênio. Bom, demos uma noção do que é a radioatividade, dos tipos de radiação. Vamos pegar um exercício para a gente resolver, um exercício clássico, não é? Um exercício que pede o número de partículas alfa e beta de uma emissão radioativa. Dê uma olhadinha, então. Então, num processo de desintegração natural do urânio, não é? Pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, você forma o rádio. E qual é o número, então, de partículas alfa e beta que foram emitidos nesse processo de desintegração? Então, primeiro, montar a equação. Então, nós temos o urânio, ele diz no texto, né? O urânio sofreu uma desintegração, se transformou em rádio, transmutou em rádio. Então, temos ali, ó, o urânio, ele vai emitir radiação alfa. É importante que você, vestibulando, lembre que a massa de alfa é 4 e a carga é 2, emite beta e se transmutou em rádio. Então, eu quero descobrir, justamente, quantas alfa e quantas betas foram emitidas. É muito simples, não é? Você lembra que o número de massa que entra tem que ser igual ao número de massa que sai. Então, você vai igualar, a princípio, os índices superiores. Então, você vê ali, 238 e vamos lá, x vezes 4, y vezes 0, 226. Resolvendo, o y cai fora e achamos x igual a 3. Quer dizer, x igual a 3 quer dizer que emitimos três partículas alfa. Na próxima tela, agora, para achar o valor de y, você iguala os índices inferiores, não é? Então, nós temos 92, igualando lá, x vezes 2, mais y vezes menos 1, mais 88. Então, o que aconteceu? 92, eu já achei o valor de x, que é 3, substituo, deixamos y igual a 2. Então, esse elemento emitiu três partículas alfa e duas partículas beta. Então, por hoje é só. Falamos um pouquinho de radioatividade. Concluímos o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado bastante, treinado em casa, façam um bom vestibular e até a próxima, qualquer dia.